Música Música Terra branca para o arroz, terra preta para o feijão Música 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 É a festa do Brasil ah o o Vamos para finalizar, vamos para finalizar os trabalhos aqui no palco já já, entregamos o troféu, entrega das planilhações, já está feito o passo, cada medida de jogo se planta para o troféu, essa é a sede sempre, a queda agora, os clientes, vamos ter emissão com mais tempo, já está emissão. E aí, Brasil, a gente vai cumprimentando, olha que bonita a festa, olha que evento sensacional, obrigado a todas as criativas, que vem, da feira, do festeiro, tem emissão com mais tempo, já está 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 emissão com mais tempo no nosso coração do Brasil obrigado comitiva fazendo aviação muito obrigado aos amigos da comitiva fazendo a fé do meu obrigado aos amigos também da comitiva comitiva sertaneja obrigado ao pessoal que vem da comitiva grupo de Carvalândia muito obrigado a comitiva comitiva todos os amigos convida para o cadastro grande contador o Amém. 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 Dima de assistir aandreale. Presente aí na grande festa do peão. E aqui a nossa frente é o grupo lá de Novo Lindo. Olha só, pessoal. Olha só. É todo mundo bonitinho, todo mundo ensaio aqui. Essa aqui é a integração entre o patrão e o peão. Aqui a décima nona cavalgada de Santa Fé do Araguaia. Lembrando que nós temos um apoio todo especial aí da torneadora do Edson. Sim, é pra fazer. E faça bem tempo. Mais um peranteiro fazendo a reunião. Vamos chamar a pessoa fazendo a reunião. Vamos chamar a pessoa pra almoçar, moçada. Fazenda a reunião. Almoça aqui com Santana, filho. Moçada Amém. 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 Amém.